Safada encobada, cara de princesa, apoia na tua amiga, joga essa rabeta, faz a posição, vem na safadeza Kika kika com cozinha, kika kika com a buceta, kika kika com cozinha, kika kika com a buceta Esse é o DJ do baile, ô moleque, faixa preta, moleque faz o seguinte Kika kika com cozinha, kika kika com a buceta, kika kika com cozinha, kika kika com a buceta Eu vou botar no cupom, e te chamo de cadeira Taca na minha buceta Vai descer na bucetinha, e não parar na vinha Até os pichote é o corpo das piranha, porra, muito querido, muito querido Soca, soca, empurra, soca, soca tudo na jogueta Tu já fez 15, então aguenta Fez 16, então aguenta Fez 17, então aguenta Tu fez 18 piranha, então aguenta Pega essa buceta e sente Pega essa buceta e sente número lento Soca, soca, empurra, soca, soca tudo na jogueta Pega essa buceta e sente número lento Soca, soca, empurra, soca, soca tudo na jogueta Vai sentando, sentando, sentando Quer falar de brabo? Vamo meu mano Matheus Pichote Ô brabo dos brabo Apenas... Eu não quero enamorar contigo Não vem dano de maluca não É só um peito que rala moça E nós bugatas, novinha de madruga na pista E nós bugatas, novinha de madruga na pista Aaaaaaahhhh 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 Vem sentar, vem sentar Vem sentar, vem sentar Santa na pica vai fazer no teste Santa na pica vai fazer no teste Santa na pica, nós vinha com força Hoje é pra caminha, tudo não é mais bolsa Santa na pica, nós vinha com força Hoje é pra caminha, tudo não é mais bolsa Pensa que os que é bobo, mas de bobo não tem nada Pensa que os que é bobo, mas de bobo não tem nada, não tem nada Pode ficar finona, pode ficar finona Pode ficar chafada, no final de tudo Vai entrar na vara, vai entrar na rola Vai entrar na pica, vai fuder a noite toda Vai entrar na vara, vai entrar na rola Vai entrar na rola, vai entrar na pica, vai fuder a noite toda Vai entrar na vara, vai entrar na rola Vai fuder gostoso, os piados a boca Vai entrar na rola Vai entrar na rola Vai entrar na rola Vai entrar na rola Quando ela vi tal, nossa tropa fica toda se querendo Jogando a chega, encho o bumbum batendo Jogando a chega, encho o bumbum batendo Jogando a chega, encho o bumbum batendo Então vem jogando a teca no avião Barra jogando a teca Esse é de gerupa e você vai fazer berereca Piranha já vem fugir, piranha já vem trepando Se você aparecer no momento vai transar O dedo vai lhe cair e ele vai te botar Lava xerequinha Lava xerequinha Lava xerequinha Lava xerequinha Ela vai se jogar na onda de lança Borre a cara que ela tá na multa Ela vai se jogar na onda de lança Borre a cara que ela tá na multa Vai, se vai na piranha da rota Lava xerex de estrada Se vai na piranha da rota Lava xerex de estrada Lava xerex de estrada Lava xerex de estrada Lava xerex de estrada Pro menor da facção Lava xerex de estrada Lava xerex de estrada Olha o que eles tão fazendo, a novinha de hoje em dia, olha o que eles tão fazendo Elas vão descendo, vão descendo, vão descendo, vão descendo, vão descendo, pois criaram o morrinho Elas vão descendo, vão descendo, vão descendo, vão descendo, pois criaram o morrinho Ela gamou quando me viu deslocada, olhou pra mim com cara de safada Levei pro canto e ela já foi mamando, levei pra parte só pra vê-la ser tanto Vai, senta na pica, pode encostar na goque De cada tropa do Pinoc Senta na pica, pode encostar na goque De cada tropa do Pinoc Eu vi aquela mina no baile de favela, ela não tava sozinha, tava com a amiga dela Vê logo papo nela, tá caiu a pavinha, ela não desenrolou a truta, sacanagem por lá Então senta com a pepeca, então senta com a pepeca Enquanto eu como você, o DJ come sua colega Então senta com a pepeca, então senta com a pepeca Enquanto eu como você, o DJ come sua colega Então senta com a pepeca, então senta com a pepeca Enquanto eu como você, o DJ come sua colega Desce e joga a bunda, devagar na peça É pro vagabundo que a enferma se interessa Desce e joga a bunda, devagar na peça É pro vagabundo que a enferma se interessa Safada encobada, cara de princesa, apoia na tua amiga Joga essa rabeta, faz a posição, vem nessa fadeza Quica, quica com cozinha, quica, quica com a bucita Quica, quica com cozinha, quica, quica com a bucita Esse é o DJ do baile, ou mulher de faixa preta Mulher faz o seguinte, quica, quica com a cozinha Quica, quica com a bucita, quica, quica com a bucita Mãe, eu vou botar no cupão e te enxergar